Amanheci sozinho Eu não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fez algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar Um telefone que toca Eu digo a mão sem resposta Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Essa paixão é meu mundo Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar pra você Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar? Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me versou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum inquilino Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você não sou o meu Coração 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 Diz pra mim Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Pra que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum inquilino Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você não sou o meu Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Já que inventou essa paixão Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum inquilino Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece que você não sou o meu Você não tem mais salvação Você não tem mais salvação O que é que tá se passando Com essa cabeça Com essa cabeça O que é que tá me faltando Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba No toque das mãos Em teu coração Em teu coração O que é que há Por que é que há Tanto tempo Você não procura Meu ombro Por que será Por que será Que esse fogo Não queima o que tem Pra queimar Que a gente não ama O que tem pra se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia do olhar Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma em teus braços Macios O que é que há O que é que tá se passando Com a minha cabeça O que é que há Telefona Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acolhe Me acalma Em teus braços Fazios Fazios O que é que há 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 Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade de tu Do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil Ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade De tu meu desejo Tô com saudade do beijo E do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil Ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Música Encerro Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Entorta a cabeça e me bota na boca um gosto amargo de fel Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando até quando São tantas coisinhas miúdas roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir Veja bem, o nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem, é o amor agitando o meu coração Há um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Veja bem, o nosso caso é uma porta entreaberta E eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem, o nosso caso é uma porta entreaberta Veja bem, é o amor agitando o meu coração Há um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Tudo era a pena Foi apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente cedo Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de imitar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia fez furia em minha vida Você veio me contar Você veio me contar dessa paixão Inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Que um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de imitar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando a poesia realmente fez furia em minha vida Você veio me contar dessa paixão Inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Porque você não achou Eu esqueci de deixar E se inscrever Para você Eu não esqueci Você não esquecia Eu nem esqueci Porque você não esquecia Eu esqueci Eu esqueci Sua Para você Eu esqueci Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto